Me diz aí, que tal você receber um direct meu, meu, com uma surpresa, claro, mas para isso divida a tela comigo, faça um duo comigo, passe para as pessoas, vamos viralizar essa música, dia 23 agora será o lançamento, nas rádios, em todas as plataformas digitais, bora lá, quer receber meu direct com uma surpresa, então faça isso, por favor, corre lá. Tchau, tchau.